A gente vai na polícia, né Mia? Café bonitinho, estamos no provador Hoje a gente vai gravar o vídeo mostrando qual foi o tipo que eu ia fazer no passamento Ai que fofura Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu vou vlogar pra vocês o nosso final de semana Então já quero convidar vocês a deixarem o seu like nesse vídeo E se inscreverem aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos com a gente Então vamos lá E a gente chegou aqui no shopping Nosso final de semana vai começar na sexta-feira E a gente veio no shopping pra resolver uma pendência Que eu já vou falar pra vocês qual é Então vamos lá Eu não passei muito batom, ó Eu também não passei Agora a gente chegou aqui e a gente vai na polícia, né Bia? Você já foi na polícia alguma vez? Não, eu também Ah, já fui Mas dessa vez a gente vai ter que precisar ir na polícia pra resolver uma pendência Mas uma pendência é boa A gente vai na polícia federal Na emissão de passaportes Porque agora a gente vai ter documentos Pessoal, já saímos da polícia Não fomos presas, graças a Deus E aí a gente veio hoje tirar fotos E também tirar as biometrias Nossa, você não precisou, filha A Bia não precisou tirar a biometria Ela só tirou a foto Agora que eu reparei E aí ele fica pronto em sete dias úteis O que é isso? Biometria é quando a gente põe os dedinhos pra ter a digital E aí, gente, que vocês não... Já esqueci, meu Deus Por isso vocês têm que deixar eu falar primeiro Porque não a Bia, ó A Bia esquece E aí agora é só esperar ficar pronto Que fica pronto em até sete dias úteis E aí depois a gente vem aqui buscar E aí que nem a Bia Não precisa estar junto pra buscar o dedo Gente, porque vocês não sabem o que é digital A gente tem que colocar o dedo E saber que o nosso dedo é verdadeiro Isso mesmo Agora a gente vai tomar um cafezinho A gente vai tomar um cafezinho, né Bia? A gente vai comer um pão de queijo Sim Pra esperar o shopping abrir Porque aí a gente vai dar uma voltinha no shopping Aproveitar que a gente tá no shopping, né? Tu vai comprar algumas coisinhas Agora chegou o nosso cafezinho Veio o chocolatinho Eu já comi E a Bia comeu meu chocolate Vai colocar no cafezinho Era meu, Bia Olha E eu Ó Café Pão de queijo Aguinha que a mamãe já acabou Eu também Minha little água Agora eu ia do café Café bonitinho Pãozinho de queijo E Bia Depois do cafézinho A gente chegou aqui na loja Que a gente vai dar uma volta E a Bia está encantada com uma botinha Quer ver, gente? Olha só Na passarela Beatriz Ai, gente Olha a bota dela Toda trabalhada no look, né filha? Ela tem estrelinha Tem estrelinha Você gostou? Sim Está parecendo a Peppa A gente chegou a nadar isso agora E como tem coisa diferente aqui, né? Você olha, olha, olha Não sabe nem o que é Bia está encantada Tudo tem que pôr a mão Tem que ver Tem que mexer Olha O que é O que é isso? Um relógio Um reloginho Para saber a hora E a mãe fica desesperada, né? Porque põe a mão em tudo Não mexe aí, criança Não mexe aí Mas tem coisa, hein? E a criança mexe Ai, chegamos na parte de papelaria A post-it Nossa, aqui tem até lã Para fazer artesanato Mamãe, eu estou precisando de post-it Minha filha Vou comprar para você e para mim É muita conta Eu vou levar para mais duas Ô, Bibi Vem cá Eu achei um negócio aqui Que eu vou comprar para você, ó Sim É isso aqui, ó Você põe o sapatinho E você vai limpando a casa para a mamãe Mamãe, olha aqui Que eu achei Enxagardão de pichu Enxaguante da Hello Kitty Não A gente chegou aqui no parquinho do shopping Eu achei um negócio aqui no parquinho do shopping Eu achei um negócio aqui no parquinho do shopping Ai, meu Deus do céu A Bia pira Quer levar tudo Isso porque só tem cinco anos Imagina quando for maior, né? Aí você deixa a criança muito à vontade na loja Olha É dois Você gostou desse? Dois Esse é pequenininho Dois Dois Bibi está colocando a botinha dela, né, Bibi? Eu coloquei A Bia colocou do lado errado Estamos no provador E eu vou levar um pijama Está de noventa reais por sessenta Eu gostei desse pijaminha assim Com o botãozinho na frente Eu queria um Aí eu achei aqui Eu vou levar Eu vou mostrar pra todo mundo Olha minha roupa A Bia vai levar um shortinho Camisetinha E vamos embora Agora vem aqui pra casa Oi, gente Oi, gente Hoje a gente vai gravar o vídeo Mostrando qual vestido que eu vou fazer no casamento Gente, já é outro dia E esse vlog vai ter muitos dias Agora a gente vai ver um vestido pra Bia E a Bia vai ser a dama de honra, né, Bia? Uhum E aí agora vamos olhar Nossa, tá com a luz ruim Vamos lá ver o que que tem Tomara que a gente ache alguma coisa bem legal, né, filha? Um, dois, três, já Ai, que linda Olha o vestido dela Você gostou desse, Bia? Ficou muito linda Tá parecendo uma princesa Ai, que linda Ai, que maravilhosa Vira de frente Tira o cabelinho da frente pra ver o detalhe Vira de frente pra mamãe Ai, que lindo Você tá parecendo uma princesa, Bia Vira de costinha Deixa eu ver as costas Olha que saia longa Quem que vai ser a dama de honra mais linda Um, dois, três, quatro Pode passar Cinco, seis, já Ai, que fofura Bia, eu amei esse Eu gostei mais dele Eu gostei desse Eu achei que ficou muito lindo Tá maravilhosa Só que esse ficou apertadinho, né? Não As costinhas abertas Ai, você tá muito fofura, filha Esse saiote O que que você achou desse? O que que você achou desse? Muito legal Sossega, Bia Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui A Bia tá rindo aqui atrás Espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho com a gente E na polícia pela primeira vez Na polícia federal, né? Acompanhar aí nosso passeio E também ver os vestidos que a Bia promou lá na loja pra ser dama de honra Vamos ver qual que vai ser A gente não escolheu ainda, né Bia? Sim! Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais vídeos E indica o meu canal pra um amigo, pra uma amiga que gosta do nosso conteúdo, né? Ajuda a gente a chegar em mil inscritos até o final do ano Um grande beijo Tchau! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Ai meu Deus!